Minha mulher te cuida, entregar-te o meu coração Se eu te escolho não vou em vão, aceito a tua condição Oh baby baby, dance só, dance só, dance só Quero o teu beijo, dance só, dance só, dance só Quero o teu beijo Pra ti, pra ti, julho, eu tenho todos os planos Pra ti, sem ti, uma prata no oceano Não vou te deixar, seja lá porque vou Para o teu vaso, eu dormo, eu tenho só pôr E é tão bom, degostei, esse todo mel que tens Nós podemos acertar, sem complicar, basta se tu dizes bem Baby, eu juro, nunca amei ninguém assim Eu nunca me entreguei assim Eu te suplico, fica comigo, sempre que eu olho pra ti Algo me dá vida Misscia não vou em vão, ese meu imé developers Membrando L Меня número 3, mas claro que eu tô falando Flash过 coco ouiosa Son remo que eu tô falando Se eu te escolho não vou em vão, vamos ser tua condição Eu quero te cuidar, entregar-te o meu coração Se te escolhi não fui em vão Aceito a tua condição Tchau, 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 tchau.